Vamos continuar aqui a missão, bem-vindo a mais uma parte de Ryzen, esqueci de falar Suba até as muralhas, vamo lá Defender dos bárbaros Caraca, a gente pra preula, aborta, volta, volta Falou galera, abraço em, pra quem for que quiser lutar aí, boa sorte Não, brincadeira, vamo lá E aí, o que que eu faço agora? Vocês não me deixam descer a escada, velho Não, deixa eu... Pode vir, pode vir Soldados Uma grande batalha nos espera Eles estão vindo para nós Para pegar tudo que temos Tudo que perdemos Eles estão decididos para pegar tudo de nós Deixe eles virem E nós vamos ver Que eles virem Põe minha bala, pode tocar pela Parchers, comenta o oito Preta Vem 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 pra rua Ahn, mire nas torres de cerco, mire nas armas de cerco, não, vamos mirar nas armas de cerco, porque quem vier aqui eu mato. Ahn, Steyn, target, eles são os engenheiros, fique perto dos batalhantes, quando eles se atingirem a ferramenta, caia-los, aqui eles vêm! Estão destruindo soldados na guerra! Acho que ele vai invadir a minha cidade, mamãe, não é mais, não é minha, não é mais. Sai da frente, preciso derrubar uma escada ali. Chuta velho, chuta, vai! Boa soldado, boa! Vou botar um negócio de concentração aqui que eu gostei. Onde tem escada, onde tem escada, vai soldado, chute! Muito bom, muito bom gente, isso aí. Veio, sem a catapulta eles conseguem tranquilamente controlar as escadas. Agora vem só essa torre de cerco aqui. Vem, vem inimigo. Pode vir, pode vir, vem, vem todo mundo aqui, ó. Vem pro abraço. Eu não posso cortar? Vem ali. Repetente as escadas e mantenha. Não corte a respiração. Arte, estou esperando a sua proposta! Enfimando quatro. Agora é a outra, espera. E aí, pintei daqueles escadas, e aí agora? Uh, caiu aqui! Falou galera! Não, mira nas armas de cerco, de novo. Segura melhor sem as catapultas ficar atacando a gente. Nenis, na rua! Não, chuta, chuta! Nessa hora que eu vejo as pessoas caindo de grandes alturas, me vem na mente o grito do Pateta. Uhuhuhuhu! Sei lá, não sei mais evitar o grito do Pateta, eu sabia. Tchau! 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 Tem arqueiro ali ainda, não tem ninguém Tudo certo aqui, agora tem Dispara, dispara Boa Apareceu aqui Aqui tomou um corte, já vai Ih, rapaz O jogo me deixa bater nela, tá dando lock na... Vai, dispara Vai, mais uma pessoa Vai, galerinha Deu mole aí, malandro? Fala nas costas De novo Acaba de cerco sempre A gente já viu que é muito mais fácil Pega minhas escadas Tem uma escada aqui ainda Vamos aqui Você pode falar a frase que ele responde Aqui não vai ter, né Tipo, dispara, arma, flecha Eu apertei o botão, mas não funciona Opa, deu certo Dispara, arma, leva Será que vai? Não Caraca Caraca, velho Que cara chato, mano Morre Deu mole lá embaixo Por que eu posso dar umas pessoas lá embaixo O que eu quero O que eu quero O que eu quero O que eu quero O cara não cai Quase todos os seus homens estão mortos O que eu posso fazer, Júlio? Estou dando o meu melhor Aqui Só destruir essa torre já era O cara está assustado ali Vamos lá Vamos lá Porta, 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 porta Ih, rapaz Vem um louco brabão aqui Então, beleza, brabão Eu, tuto e eu Tum, 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 tum E toma Já era Porta, porta, porta Vai Corta logo Vai, mais um Mais um Acabou Agora Tchau, bárbaro Estraga aí mais gente na próxima Chuta você Não é assim Chuta, 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 chuta Chuta, por favor, chuta ele Ah, não Não, chutou Não, chutou Não, chutou Acabou Vou a barriguinha Acabou Galera Manda mais Obrigado! Obrigado! Estou aqui para este, gente! Estou com uma pressa muito boa para quem está sofrendo de cerco aí. Vamos! Move-se! Todo mundo deve evacuar! Por ordem do comando Vittalian! A porta do centro caiu! A cidade estará preocupada! Pegue essas pessoas nas vozes! Sim, senhor! Eu preciso ir para as docas! Tem outra maneira? Sim, senhor! Você pode cortar os slums lá! Opa! Tudo bom, meu querido? Está bem mole! Só para avisar caso vocês não estejam no Discord ainda. Eu já não sei lá que a votação acabou das campanhas do Warhammer, né? E os vencedores foram o Luthor Harkon, para a costa dos vampiros. E para a campanha em paralelo a ele, quem ganhou foi o Borremond de Mata-Feras, da Bretonnia. Pronto, essas são as próximas campanhas do canal. Assim que os mods atualizarem, os mods que eu quero usar, vocês já vão ver as campanhas sendo postadas aí. E agora, para onde? Para ter uma escada aqui. Tem um arqueiro ali, peraí, deixa eu pegar uma lança aqui. Vou pegar uma lança ali em cima ali, olha. Arqueiro para caramba aqui, hein? Está escondido aí, rapaz? Cadê o cara que estava aqui atrás de mim? Oi, tudo bem? Não! Não! Atira a flecha aí sem o braço agora. Sobe os civis, defenda a barca ao longo do rio. Que barca, meu querido? Ah, tem que seguir aqui. Por favor, não! Estou pedindo, por favor! Mas por favor... Ah! 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 O que é isso ai jogar o cara lá em baixo? Não vai nos cuidar mas não cai Eu tiro um lugar menos pior para vir aqui Eu vou empurrar essa carroça aqui Ela abrir o portão ali em baixo Uma carroça de gage pode ser Eu não posso ir por aqui Deixa eu voar então O negócio está pegando fogo e o cara quer ir devagarzinho Tudo madeira meu filho Se você ficar andando assim vai tudo pegar fogo Ai Tão no peito ai Tão chegando a galera Oh sim É Ajeito pra caramba aqui Ok Vida pra execução aqui por favor O negócio ta louco Tão muita morte Tão muita morte Tão muita sangue Tão muita sangue Tão muita sangue Antiguidade é isso ai É só morte e sangue O Vitalian está subindo o retrito Nós devemos voltar para a casa Atenção para um descanso Eles foram invadidos os arcos Com licença que eu vou mandar a parada aqui Sumiu todos os arcos que estão ali na frente Vamos lá Lançar Não foi nenhum Foi só um Tem que chegar mais perto Mais perto então Huuu Huuu Lançar Não foi nenhum Foi só um Tem que chegar mais perto Eles estão tirando as flechas tudo fora de tempo Eles estão tirando as flechas tudo fora de tempo É difícil assim Desculpa ai pro cara que morreu ali na direita Mas felizmente Foi Foi Pronto 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Me segue. Graças a Deus que poderíamos ter um respite. Tchau, tchau. 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 Abre as portas para mim, meu querido. Eu espero conseguir abrir portas igual ao senhor. Nós devemos dar a palavra. Dizem o Senado que o que o Comitê tem feito deve ser pagado por. Acredito. Take a command, Marius. Traz os nossos homens na ponte e trazem eles de volta. Eu vou abencar a evacuación de aqui. Você aí! Volte! Estamos conseguindo sair daqui! Eu vou pegar esse Scorpion! Eu queria surtar o barril ali, sempre tem como! Obrigado! Eu queria me explodir aquela ponte! A ponte vai chegar! O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Escape do barco! Vou ter que fugir do barco? Vou escapar do barco... Vamos! É a audição! Às vezes sempre tem uns negócios assim quando não é oficial! Às vezes quando não é oficial também! Boa! Eu dei a escudar na primeira! Estamos lutando na chuva! É um ponto dramático! O que é isso? Ainda mais no lugar... Aqui não tem teto! Não tem teto! Vamos! 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 Vamos, Marius! Eu vou guardar eles até que o barco está limpo! Não! Você tem que ir! Você deve viver! O Senado vai ouvir você! Você é o comandante! Eles têm que ir! Agora vai! Vamos lá! Bancar o herói! Protagonista time! Contém o grupo de Barbaros! Pode deixar! Darei o melhor aqui, senhor! Vem pra cima! Tal! Já vou... Mano! Já estou bravo! Tal! 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 É engraçado que vocês usam esse poder mas só peguem quem está no momento! Continuarei matando Barbaros! Infinitamente! Aqui! Para a glória do meu povo! Podia ter vindo uns 20 Barbaros! Aí ia ser emocionante! Não é? Vem 5! Vem 5! No dia! Vem 5! Vem 5! Vem 6! Vem 5! Vem 5! Vem 5! Vem 5! Vem 5! No lugar! Vamos eliminar o grato! Vem 5! Vem 5! Vem 5! Vem 5! Eu apertei para executar o cara Obrigado Obrigado Olha o tanto de barba que tem do outro lado, se não ficar olhando, vem ajudar os caras aqui Tomando um sacode Manda mais, manda mais, matei todo mundo Tinha que ter vindo tudo isso antes Lá vou eu, queda livre de novo, adoro cair Me ajuda aí, Netuno, se você é um Netuno Acho que ele ia ajudar a ver o outro chegando e falar, deixa quieto, deixa que eu vou Damocles foi um grande guerreiro Um líder reverendo em uma grande armada Vai ver ela é essa Némesis aí, essa mulher A ghostly, black armored centurion Who would hunt down and kill each of the generals who had wronged him Salmon, please Acordei Um O olhar de quem está bem bravinho Para não falar extremamente puto Vários Titus, você é um general de Roma Eu te trouxe aqui para me proteger de Damocles Mas você é Damocles Deus me proteger Você é Damocles De verdade Eu sou E minha história está quase no final Assim como essa jogatina Eu fui dirigido Por um pensamento Um desejo solitário O desejo Para a vingança Vingança contra o Emperor Nero Que tinha minha família Vingança contra seus irmãos Que derrotaram Minha legião Então Senta aí e escuta a história Maldito Então senta aí e escuta a história Maldito Então senta aí e escuta a história Maldito contando histórias de depravamento e tortura a regra da lei ficou desfazada a minha vida solitária foi voltar a Roma e acabar com o mal que você criou Nero para evitar você de destruir a Roma que eu amo e de voltar a sua paz Abra caminho até a sua casa Oh Deus, isso porque... porque meu querido, você não é o protagonista dessa história é só por isso Ok Ave Nero Nossa, fizeram o desenho aqui de um cara gordinho com a cabeça decapitada e agora é para onde? Sinto que não era para cá Não, era para cima Como é que eu cheguei ali? Aqui O que está escrito aqui? Natura É o... É o... Produtos de... Cosméticos aqui Já existia Natura desde a Roma Antiga Ah não Vocês não vão fazer isso não É O que vocês vão fazer com essa mulher meu amigo? Não merece perdão nenhum Então Eu vou descer o sarrafo em vocês todos aqui agora Ih rapaz, eu acho que eu não vou não Tá, vocês não dá para bloquear É só... É só desviar Agora eu ainda assim Na cara Na cara Desvia Desvia Desfixo de vida Desviar O que? Ele está morto? Ele... Trece aquele monstro! Você acha que só que vocês tem a armadura bonitinha da cor do imperador você é maior que eu, rapaz? Calma aí na cara, ó. Aparece que esses são os centurionos de verdade, esses pretorianos do mundo. Já peguei os que eu de vocês, né? Vai lá, busca lá, ô trouxão. Vai lá, busca lá, ô trouxão. Ah, tá tirando, acho que vou ver o cara fazendo aquilo ali com uma mulher e fica quieto, mano. Sir, a legionária matou Atticus e Janus. Você também, olhe. Nada, volte para o seu posto. Sim, sir. Galera cega pra caramba. Eu vou ter que ficar fora das ruas se eu quiser evitar o problema. Opa, tudo bom? Não, não, não. Não, não, não. Vamos, gente. Eu tô jogando com uma mão pra você Tratoriano, eu tava ouvindo meus cachorros se matando aqui, aparentemente é do meu vizinho. E soltar aqui, vai ter uma escada. Foi todo mundo? Foi. Como eu desço lá agora? Tô preso aqui no limbo. Aqui. Gostava de deixar eu descer dentro do lugar da balista? O que você tava falando? Desculpa, cortei sua fala com uma espadada. Fala de novo aí, eu escutei. Fala com a minha espada aqui. Fala agora aí. Espada na garganta. Fala. Você tem que lutar? Fala. Vamos lá. Eu vou botar a pegar a vida aqui agora Ainda bem que as pessoas colocam esses panos nas colinas para eu saber onde eu tenho que ir. O Nero era bem louco mesmo, não sei se vocês manjam da história dele um pouquinho aí. Eu não sei tudo, mas eu sei que ele botou fogo na casa dele basicamente. E o coliseu que a gente conhece, ela era acho que o topo da casa do Nero que sobreviveu a chama, alguma coisa assim, eu acho. O coliseu foi construído em cima da casa dele, não lembro. Você pode abrir um portãozinho para mim aqui moço? Ah, posso ir por aqui, né? Aqui é minha casa. Todo mundo querendo te matar, você chega em casa e tira a armadura. Não faça isso, né? Tanto que nesse jogo aqui a gente já viu o coliseu lá no começo do jogo, né? E tipo, não era para ele existir ainda. Ele veio depois da era do Nero. A história romana é bem interessante, pra quem gosta de história assim, quiser ler a fundo, tem bastante livro bom aí, você pode achar. Tem série também do History Channel, a saga da Roma, Ascensão e Queda, que é bem interessante. Eu sempre gostei de história, principalmente na antiguidade, mas antes do Império Romano, Grécia e afins. Quem é você? Por que isso aconteceu? Meu pai era um herói de Roma. Meu pai era um grande general e um popular senador. Muito popular, talvez. O empereiro é um jovem, um jovem. Um jovem. Meu pai viveu para servir a Roma. O empereiro serve only himself. Ele procura o poder por causa do poder. Ele acredita-se a God. A cold wind from the north whispered poisonous words in the emperor's ear. Your father and other like-minded men wanted to return Rome to its people. So the emperor had them murdered. After all, that is what emperors do. The spoils of his greed were divided between his sons, Basilius and Commodans. He lavished upon them great powers and responsibilities for which they were unworthy. Rome is failing its children married. You are a vital piece in the game of man. And you, like all of us, have a role to play. Damathos, spirit of vengeance. Fate of the Empire is in your hands. Save Rome. Save Rome from them. Love you! I love chop I love you! I love your turn. Você vê que elas já se censuraram né? Talvez eu não precise fazer nada, tem que ficar atento nos detalhes aqui. A Roma fazia muita dessas coisas, gente. Caso você não saiba o que é esse monte de coisa que está rolando aí, melhor você não saber por enquanto. Talvez você seja muito novo pra isso ainda. Eu vou ter que dar uma censurada, não tem como deixar o vídeo novo. Vou colocar, sei lá. Ah, tá bonitão agora, hein? Errou! Eu preciso de entrada para o torno do reino. Isso poderia ser garantido por apenas um homem. Então eu pedi uma visita. Damocles? Eu venho para o torno do reino. Ah! Você é um gladiador. Ah, tá bonitão. Ah, tá bonitão. Ah, tá bonitão. Ah, tá bonitão. Você me deu bastante... Só os mais empregados dos lutadores podem entrar no torno. Deixe-me ver se você luta, como se você vestir. Ah! Que tipo? A caminhadora ficou show, hein! 3 execuções, por favor! O caso não é você. Pé nas graças da multidão fazendo execução. Ok. Estou em porto. Estou em porto. Estou em porto. Estou em porto. Oh, meu Deus, isso é uma expectativa. Eu acho que meu irmão Commodus pode ter um contender aqui. Brasileiro? Isso só continua melhor. Traga o próximo ato! O campeão da arena! Apenas o caminho! Eustinius! Cuidado, isso é sério! Quando ele pega ele é uma postificação Mas já estava aparecendo na execução? Falou pro senhor Por isso, nós convidamos dois Jambios Romulus e Remus Os mortos do Carthage Não vamos fazer isso muito fácil para vocês, Democles Descubra os inimigos O que eu quero é matar ele, isso sim Caraca, a plataforma inteira dessa Fica Fica Obrigado. Aqui está o seu escritório de entrada. Não se perde. Você transformou a morte em uma arte arte. Eu, porém, me expresso em diferentes maneiras. Aqui está o meu trabalho mais recentemente. Eu acabo de completar os finales... ...embelixamentos. É um dono para o meu pai, o reino. É um trabalho incrível. Conteindo um... ...hido surpresa. Um pequeno compartimento, dentro da cabeça, ...que vai fazer ele chorar o vinho mais fininho... ...para simbolizar o seu grande amor para o Empire. Eu acho que ele poderia ser feito de qualquer coisa, realmente. O que você acha? Hum... Temo. Temo. Esses milagres. Temo. 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 Eu vejo você nos meus sonhos. Me deixe, se você quiser saber seu futuro. Falei herói. Espírito de vencedor. Samaclis. 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 Tem uma série também interessante que lançou ontem para trás, que agora eu lembrei para essa mulher aí. Que é da Amazon, se chama Britânia. Conta a história dos povos celtas que viveram ao norte da Britânia. Além daquela muralha que eu falei para vocês. Até que está bem interessante a primeira temporada. Tem um misticismo e tal dos povos celtas que quase nunca é citado em histórias. É bem difícil você achar a história do povo celtas mesmo. Então é bem legal. Para quem gosta daquela série vikings, acho que vai gostar bastante. Não sei se alguém assiste. O Emperor Nero. Ele só pode morrer pela sua própria espada. Você não o pode matar. Não esquece a tigelinha aí. que ela ia colocar. Vai dar aquela enchida. Mas você vai contar sua história pra todo mundo que tá aqui velho, para de falar Meu nome é Maxius Décimos Meridius, eu tenho minha Vengeance